Música Pinho posicionado, deixa essa camisa de número 9 de tamanho e importância pro futsal brasileiro Vamos lá, saída do praia, bom jogo pra você que nos acompanha aqui na LMF Rolou curtinho, corta a luz feito, vem o bate pro gol e a bola fica fácil nas mãos do Thiago Já repõe essa bola mais a frente, tentando ataque rápido, tal batel, uma batida cruzada vai pra fora Muito bom e bem mais leve né, do que nos outros anos Pensa aí O Bessola encostou, recebeu, vem na lá direita, batendo pro gol, a bola vai pra fora Ele tava embaixo do gol ali, quase saiu o gol pra bater Cabreúva, a experiência já cobrou, vem a batida de primeira, que pancada do Betinho O Defesa O Defesa é válido pela primeira rodada gente Cobrança da cavadinha pra trás, vem o bate pro gol, vai pra fora Gostando 17 pro final Território na quadra ofensiva, o praia aos poucos Bola com o Wolverine de primeira, Cabreúva acelerou, bateu, pra fora É, com certeza o pessoal do Pedro, né, ele tá jogando, induzindo pro outro lado, mas a equipe do Ply conseguiu entrar Jogada com o Pivô, que dá certo E na sequência pra fora de novo Pivô, a parede foi feita, corte feito E agora vem o Taubaté de frente pro gol, o Wolverine pegou, deu rebote E na sequência o chute pra fora, Gustavo Daniel Não pode ter briga hoje, né, Fabinho Não pode, vem o chute pro gol, o Thiago Praia se aproximou, acha o passe na devolução com o Foguilson, 3 contra 2 Bela jogada pro gol, e agora o Wolverine espalma Tentou evitar a... Cobrança curta o top de calcanhar do Bessola, mas não deu certo não Praia tenta recuperar, chega no Rude, com a direita ele solta o pé e o Thiago defende Agitamos o chat, vamos pra cobrança Cobrança curtinha, devolução pro bate Esticou a perna esquerda ali o Thiago Atrás, bola forçada na esquerda Aí a tentativa da batida, a bola vai pra fora Transmissão top, São Luís do Passo E agora tem contra-ataque o Taubaté Bola no corredor, chegou à frente, vem Luís Fernando A batida pra fora Torres Pisa nela com calma, aciona a caldinha, entra pisando nela e dá o bate pro gol Pra fora Torres Segura ainda na quadra defensiva, achou o passe diagonal Se livra da marcação, Andrezinho ajeitou pra bater Gol Do Praia Belíssimo gol de Andrezinho Restando 5 e 27 pro final da primeira etapa Ele bateu E aí o Thiago vai com a perna direita Ela passa por baixo do goleirão A bola vai pro fundo da rede É o primeiro do prêmio O Thiago lá de Dilma Rama Também ligado com a gente, sempre ligado Bom demais Vem a batida pro gol O Vanderlei da Caixão E o esporte mais praticado Grande parceiro, nem Vitor Olha o domínio de peito E como já tem condições pra bater o Rúdio Na vinda de um jogador que tá na Europa, viu? Tá de olho Maravilha Pode pintar esse jogador pro torcedor do Praia E se animar um pouquinho de formação Que nós conseguimos Inverte de uma ala a outra É a vez do Praia chegar de novo ofensivamente Rolada pra trás, vem Claudinho De primeira Bola vai pra fora Claudinho Excelente leitura Roubo de bola Contra ataque do Praia Tocou Gilvão Pra fora Tentou acabar de jogar O jogo vencendo na sua estreia Claudinho Avançou Bateu Vai pra fora Desperdiça mais uma Cruzamento Quase 5 mil aparelhos ligados com a gente novamente nesse segundo tempo Bela passagem na velocidade do Rúdio Chute cruzado GOOOOOOOL De Fabinho Gol do Praia Clube Numa jogada de excelência em sua construção Olha só Pela direita O bate cruzado do Rúdio E fecha muito bem no segundo pau O Fabinho Se esticando pra fazer o gol Mais uma vez pra você Reposição com o Brian de novo Foi pra cima Tocou na frente Paredaça feita pelo Tintin Girou e bateu O Wolverine Tão de mão Valeu Vamos pra cobra Saber e sola Tá em quadra Bola rolada Vem o chute E o Wolverine Pisa na bola Tenta o toque contra dois Marcadores Dividiu Perdeu contra-ataque E olha o Praia com boas condições Pra finalizar Betinho Pra fora Goleiro Tentando acionar seus atletas Sendo acionado também Isso é importante Não é um goleiro linha O diretor ele é bom demais Ele põe na tela mesmo Andrezinho Pra fora E agora Cheu o pé Sério mesmo gente Que vem reforço Do território europeu Pro Praia Chega na esquerda Recebeu Bem demais o Claudinho Olha que belíssimo passe Que bela jogada do Praia Vem Torres Na trave Aceleração Taubaté Bebê Luiz Fernando De novo Bebê Segura Chegou Tintin Wolverine de pé Pra trás Bebê Rolou Luiz Fernando Com Tintin Impressionado Acabou Vitória Do Pró